Ok? E aqui o significado da ordem de Melquisedeque, um texto seu que está no portal, caiu5.net, tem um trechinho dele para a gente ler. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Então vamos lá. E clicou nele aqui e abre. Jesus é a encarnação de tudo o que nele preexistia como Cordeiro Eterno, como Cristo de tudo e todos, como o sacrifício da ordem de Melquisedeque, que manifesta na história a invasão livre do Eterno, se revelando aos homens e derramando graça de todas as ordens. Cara, muito bom. As implicações de tal realidade é que são insuportáveis para a religião, pois virtualmente acaba com ela. Com seus poderes de representação, com suas certezas, com seus dogmas e, sobretudo, com o seu poder de administrar a graça de Deus aos homens. A ordem de Melquisedeque é a ordem da nova Jerusalém, na qual os povos são curados e todos trazem ao Cordeiro as belezas dos povos. Belezas dos povos. Aleluia. É isso, minha gente. Está no Facebook e está por aí também, nas outras redes sociais. Fantástico, né? É, graças a Deus. É, graças a Deus. É, graças a Deus. É, graças a Deus.